olá amigos do nosso canal eu sou raposa colorida e hoje vou tentar explicar pra vocês é uma distinção dois conceitos dentro da filosofia e essa é mais uma vídeo aula de filosofia nossa e o tema da aula de hoje é a duas modalidades de racionalidade que são o raciocínio ea intuição mais precisamente o a razão discursiva ou a racionalidade discursiva ea razão intuitiva é isso é um conceito muito ainda não muito claro para até mesmo para pessoas dentro da filosofia é porque nós costumamos confundir razão com raciocínio e é isso que a gente vai tentar é diferenciar nesse vídeo de hoje razão e raciocínio não são necessariamente conceitos distintos razão inclui o raciocínio ou seja o ato de raciocinar é uma modalidade de pensamento racional mas não a única então como eu falei no início a o pensamento racional ou atividade racional humana ela inclui as duas coisas o raciocínio ea intuição então notem que a intuição também é uma forma de razão há quem diga que é a existir a distinção é básica da razão esteja que a razão um sentido mais estrito esteja muito mais ligada à intuição do que propriamente ao raciocínio mas isso a gente vai ficar a gente vai esclarecer vai ficar mais claro no decorrer da nossa explanação desse nosso no decorrer dessa explanação nesse vídeo de hoje então gente é então para começar a distinção entre essas duas modalidades de de pensamento racional ou de atividade racional raciocínio e intuição bom é para começar platão o filósofo da envergadura como platão que é considerado o príncipe dos filósofos ele vai dizer pra gente que é o conhecimento né que está para além da mera opinião da do senso comum ou do mero dos nossos preconceitos dos nossos prejuízos e dos nossos é das nossas crenças né ela começa com quando as avaliamos a realidade que está diante de nós utilizando a ferramenta crítica racional ou seja o livre exercício crítico da razão na busca de um esclarecimento maior das nossas ideias né dos nossos conceitos né então é dessa maneira que se forma o conhecimento né então aí daí a distinção entre opinião entre crença e conhecimento né então dentro dessa concepção platônica é como se a a consciência na sua escalada rumo ao conhecimento passasse por digamos assim é quatro degraus né então a gente tem o a crença é o primeiro degrau depois em seguida nós temos o a opinião em seguida isso a crença e opinião ainda está no domínio do senso comum né mas é a partir daí quando nós temos não apenas crenças mas uma crença verdadeira e verdadeira porque justificada racionalmente então nós começamos a entrar no no nível do conhecimento mas esse conhecimento ainda é um conhecimento de caráter discursivo para além do conhecimento está a intuição intelectual né então é definindo esses dois conceitos né para ficar mais claro raciocínio é um ato mental e intelectual né é em que nós trabalhamos com os conceitos em que a partir de determinadas premissas determinadas proposições determinados juízos nós inferimos e concluímos né é outros juízos que podem ou não estar contidos já no sujeito nós predicamos de uma substância de um sujeito os seus seus suas características e formamos então os juízos né que são atos mentais em que nós é afirmamos ou negamos algo acerca de alguma coisa então a partir desses juízos né por que nós temos inferências que podem ser por abstração dependendo ou se é indutivo ou dedutivo o tipo de raciocínio o tipo de de silogismo nós inferimos novas premissas novas é novos juízos novas proposições né que são as conclusões a que chegamos então esse esse processo todo né em que nós estamos operando com conceitos e idéias é de forma analítica de forma sintética é se chama raciocínio né então o raciocínio ele é uma forma de pensamento mediato ele é mediado né pela pelo conceito pela ideia pela representação intelectual né e então já a intuição não a intuição é uma apreensão imediata do objeto do conhecimento enquanto que né no raciocínio eu tenho uma apreensão indireta mediada pela idéia pelo conceito na intuição eu tenho uma apreensão imediata do objeto do conhecimento né então a princípio nós podemos dizer a intuição é uma apreensão imediata nós vamos esclarecer melhor é através de um detalhamento porque a intuição ela se subdivide em dois tipos a intuição sensível ou empírica e a intuição é intelectual muito provavelmente é que se referia a platão e aristóteles né então por meio desse detalhamento nós vamos esclarecer melhor esse conceito de intuição e filosofia é isso é esse clarecimento é clarificação de conceitos então o que é que vem a ser a a intuição é empírica ou a intuição sensível bom nós já vimos que intuição nada mais é que a apreensão imediata do objeto do conhecimento e nós vamos entender melhor o que nós queremos dizer por esse imediato né então no caso da intuição sensível é a apreensão direta ou imediata que nós temos os objetos que nós percebemos pelos sentidos então por exemplo eu tô olhando para essa câmera isso é uma apreensão imediata porque ela não tem nenhuma mediação é quando eu ouço um som quando eu cheiro percebo né pelo olfato aromas odores isso também é uma apreensão imediata a apreensão imediata ela pode ter um caráter psicológico né que se refere à apreensão de nossos estados interiores quando eu me sinto em paz quando eu me sinto agitado quando eu me sinto triste ou alegre né isso é uma apreensão de estados interiores da alma também é intuição a imaginação é uma forma de intuição porque embora eu possa pensar imaginar alguma coisa que não exista um unicórnio por exemplo mas é uma hidra ou um ser mitológico mas ainda é ainda está atrelada à intuição sensível porque geralmente essas produções da imaginação elas são estão ligadas a percepções nós temos mas elas estão misturadas né então no caso unicórnio um cavalo quer dizer eu tenho a ideia do cavalo alado com asa ou seja uma asa geralmente é geralmente não né quem tem asa são os animais aéreos as aves né então o cavalo com asa é na verdade eu estou associando duas idéias a idéia de um cavalo com a idéia de ave né então essas associações de idéias ainda está dentro do do nível dos sentidos né mas não que isso que eu tenha visto um unicórnio ela é produzida pelo nosso pela nossa mente pela atividade da imaginação né é elaborando os dados sensíveis é algo que é parecido também com o que acontece nos sonhos né mas estudado pela psicanálise as associações livres que nós fazemos das percepções que nós tivemos durante o nosso dia que são reelaboradas pelo incoesciente durante o sonho então mas isso tudo ainda é intuição não tem a mediação né é porque eu apreendo diretamente o objeto do conhecimento né já o raciocínio né eu esqueci de falar no caso da isso é a intuição né é ligada à intuição sensível agora tem a intuição intelectual a intuição intelectual ela acontece quando você apreende imediatamente a verdade de uma sentença sem precisar raciocinar sem precisar elaborar sem precisar operar com juízos né e inferir novos juízos a partir né de outros juízos sem precisar predicar de algum sujeito alguma coisa simplesmente o a sentença é anunciada é expressa e nós reconhecemos a verdade dela isso acontece por exemplo na nos nos axiomas nos casos dos axiomas postulados e definições que são digamos as condições de possibilidade da demonstração racional por isso segundo aristóteles não devem ser é objeto de demonstração racional na medida que eles são né a condição para demonstração racional eles são chamados princípios os princípios não devem ser demonstrados e a gente vai dizer mais ou menos porque eu vou dar um exemplo de um desses princípios é a é idêntico a é o princípio da identidade as coisas são idênticas a si mesmas né um outro exemplo o enunciado ea sua negação né não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo a e não a não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo isso é um princípio chamado princípio da não contradição isso é uma condição para demonstração racional isso é uma condição para o argumento para argumentar né e o racional nada mais é que aquilo que é argumentado e demonstrado por meio de argumentos por meio de princípios por meio de raciocínio juízos e enfim né mas a demonstração tá dentro a demonstração tá dentro do da da escrita discursiva né quer dizer a racionalidade discursiva é aquela que você tem que demonstrar né no caso da da racionalidade intuitivo no caso da intuição você não precisa que ninguém te prove nada porque você percebe a verdade ninguém precisa imediatamente ninguém precisa provar pra mim que um enunciado ea sua negação não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo então há e não há não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo ninguém precisa provar isso pra mim porque eu percebo essa verdade de forma imediata né e são essas verdades que elas não precisam nem ser demonstrados porque são a condição da própria demonstração são a condição para você montar os seus argumentos né e tem vários exemplos que a gente pode tirar daí por exemplo todo é maior que a parte todo efeito possui uma causa então é esse esses esses axiomas esses postulados eles são a condição para a construção do nosso conhecimento então eles não podem ser demonstrados aí a gente vai dissecar isso melhor porque que eu não posso demonstrar um princípio porque ele é o princípio é a condição para a demonstração né isso porque é eu não posso demonstrar uma tese eu não posso provar uma tese né utilizando a própria tese então por exemplo se algum ateu ele diz que deus não existe porque deus é uma fábula e fábulas não existem esse raciocínio na verdade ele está querendo demonstrar uma tese utilizando a tese porque se ele está dizendo que deus é uma fábula então ele já está pressupondo que deus não existe ele já está partindo do pressuposto de que deus não existe isso já é uma verdade então ele está usando a tese como princípio para provar a tese né isso é na verdade é um artifício sofístico né os religiosos por sua vez também utilizam desse mesmo princípio sofístico quando eles dizem deus existe porque porque está escrito na bíblia ea bíblia é um livro inspirado por deus né claro né se você diz que a bíblia é um livro inspirado por deus você já está pressupondo que deus existe para inspirar a bíblia né então você está usando a tese para provar a tese então nós não podemos provar a tese usando a própria tese nós temos que usar princípios né que vão ser a premissa de nossos nossos raciocínios de nossos silogismo de nossos argumentos pois bem é então entendendo dissecando melhor isso ainda mais disse quando disse ainda mais isso nós podemos dizer o seguinte se eu tiver que provar os princípios né então aí então eu vou ter que criar outros princípios que eu não posso usar a tese para provar a tese então eu vou ter que usar criar outros princípios para provar os princípios que são condições do pensamento né e esses princípios também teriam que ser né fundamentados por outros princípios que terão que ser fundamentados por outros princípios e esse fundamento os princípios anteriores que fundamentos anteriores isso aí infinito então isso não pode acontecer né então os princípios é que que são a condição da demonstração que são os axiomas os postulados as definições não podem ser demonstrados porque são condições da demonstração da prova racional né tudo isso tá dentro tá dentro do raciocínio mas no caso da intuição né a intuição você apreende a ver o objeto do conhecimento sem a mediação desse raciocínio sem a mediação desse 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 artifício e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí